O Brasil começou com um estudo de campo com o mosquito Aedes aegypti para reduzir a transmissão da dengue. A iniciativa, já realizada com sucesso em outros países, usa uma bactéria natural que vive dentro das células de alguns insetos, como o do pernilongo. A Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, é o primeiro local a participar da experiência. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, garante que a experiência não causa risco à saúde humana e nem ao meio ambiente. Os mosquitos Aedes aegypti, que estão sendo soltos nesta semana no bairro de Tubiacanga, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, receberam em laboratório uma bactéria, a volbáquia. Esta bactéria pode bloquear a transmissão do vírus da dengue. Esta mesma experiência ocorreu em cidades do nordeste da Austrália. Lá os mosquitos foram soltos com a bactéria e as pesquisas revelam que não ocorreu a transmissão da doença para as pessoas. Mas os resultados ainda são iniciais e novos testes ainda precisam ser feitos. De acordo com este pesquisador da Fiocruz, que participou do estudo australiano e é responsável pelo projeto no Brasil, uma coisa é certa. A bactéria volbáquia não representa risco ao ser humano. A gente já convive com a volbáquia em várias ocasiões. A gente, o mosquito pernilon, que vem picar a gente à noite, todos do mundo já têm a volbáquia. Então a gente já é picado por mosquitos que contêm essa bactéria. No Brasil, a experiência da Fiocruz começou há dois anos. O primeiro passo foi falar sobre o projeto para a comunidade de Tubiacanga. Depois foi estudado o número de Aedes aegypti no local. A etapa seguinte foi capturar o máximo possível de mosquitos. Num período de até quatro meses, vão ser soltos por semana, no bairro de Tubiacanga, no Rio de Janeiro, 10 mil mosquitos com a bactéria volbáquia. Quando esses insetos se reproduzirem, vão nascer novas gerações de Aedes aegypti com a bactéria. A partir daí, as pessoas que forem picadas vão fazer exames de sangue para comprovar ou não se contraíram a dengue. O que a gente pode ver é, por exemplo, comparar o que aconteceu historicamente em número de casos de dengue em Tubiacanga. Por exemplo, há 10 anos atrás, a gente tem esses dados da Secretaria de Saúde e o que vai acontecer depois com o estabelecimento dos mosquitos com volbáquia na área. A gente espera, então, que possivelmente nos próximos anos a gente tenha uma grande redução no número de casos de transmissão local de mosquitos em Tubiacanga. Além da Austrália e do Brasil, o projeto também está sendo desenvolvido na Indonésia e no Vietnã. Para este ano e 2015, os países juntos estão investindo R$ 2 milhões na pesquisa.